Olá, bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, 12 de setembro. Começa agora mais uma edição do Brasil em Dia. Segue em recuperação o presidente Jair Bolsonaro depois de cirurgia. Ele deve reassumir o cargo a partir de amanhã. No hospital, a rotina é de caminhadas e fisioterapia. E veja também. Ministério da Saúde lança hoje mais uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Caminhadas diárias e fisioterapia são a rotina do presidente Jair Bolsonaro depois da cirurgia. Vamos então até São Paulo. Ricardo Ferraz continua acompanhando o estado de saúde do presidente. Oi, Ricardo. Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. As caminhadas são uma indicação da equipe médica que atende o presidente da república aqui no hospital Vila Nova Estar, na zona sul da capital paulista. Elas ajudam o intestino a retomar as suas atividades. E o presidente da república está bastante empenhado nessa recuperação. Hoje pela manhã ele caminhou por cerca de 400 metros pelos corredores do hospital. Ontem foram 900 metros. O último boletim médico informa que o presidente da república encontra-se em um quadro de saúde estável, sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. Segundo Luiz Antônio Macedo, essa paralisação momentânea do intestino, ela não é uma complicação do quadro, e sim uma consequência da cirurgia. Foi introduzida uma sonda nasogástrica que passa pelo nariz, chega até o estômago do presidente para a eliminação de gases, e a nutrição passou a ser feita por meio de soro aplicado diretamente na veia. Os médicos chamam isso de aplicação endovenosa. Segundo informações da porta-voz da presidência da república, Jair Bolsonaro deve retomar a presidência amanhã, mas isso ainda depende de uma avaliação clínica. A presidência que foi passada pelo vice-presidente, de maneira interina, o general Hamilton Mourão. Ele, aliás, está na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde dá uma palestra para empresários da Câmara Brasil-Alemanha. E é para lá que nós vamos, nesse momento, conversar com a repórter Márcia Fernandes, que acompanha o general Mourão nesta viagem. Márcia. Oi, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, aqui em Porto Alegre, cerca de 150 pessoas devem acompanhar essa palestra sobre o desenvolvimento econômico e a aliança bilateral na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Essa palestra que vai ser ministrada pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. E essa Câmara, aqui no Rio Grande do Sul, ela estimula exatamente as relações comerciais entre Brasil e Alemanha. E olha, a Alemanha é o principal parceiro do Brasil na Europa, na União Europeia, e é o quarto principal parceiro do Brasil no mundo. Em 2018, as trocas comerciais entre os dois países superaram 15 bilhões de dólares. O Brasil vende para a Alemanha produtos como minérios, café e farelo de soja. E compra da Alemanha produtos como medicamentos para pessoas e animais e também partes e peças de carros e tratores. Olha, aqui no Brasil funcionam cerca de 1.600 empresas que são da Alemanha, empresas alemãs que movimentam, que correspondem a 10% do PIB brasileiro. Essa palestra aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está marcada para começar por volta de 11h45. Eu volto mais tarde com mais informações. Agora eu vou mostrar a Brasília para conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele tem informações sobre a nova Previdência. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Márcia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Hoje está marcada para hoje a terceira sessão de debate de um total de cinco no plenário do Senado sobre a nova Previdência. E a expectativa era de que esse novo texto pudesse ser votado em primeiro turno já na semana que vem, desde que houvesse a possibilidade de encurtar os prazos regimentais. Mas os líderes decidiram manter o prazo, cumprir o regimento, para que houvesse tempo para a apresentação de emendas. Agora, para que essa tramitação não atrase, já existe um acordo em que esses mesmos líderes se comprometeram a incluir na PEC paralela aquilo que não for de consenso. Com isso, aí está marcado para o dia 24 de setembro a votação em primeiro turno e já a votação em segundo turno a partir de 10 de outubro. Agora vamos falar sobre a dengue. O Ministério da Saúde lança hoje uma nova campanha de combate ao mosquito, transmissor da dengue, da zika e chikungunya. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Priscila Terezo, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Priscila. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Na verdade, o Ministério da Saúde está antecipando o lançamento da campanha em dois meses por causa do aumento do número dessas três doenças, como você disse. Só de dengue foram registrados de janeiro a agosto desse ano mais de 1 milhão e 400 mil novos casos, um aumento de 599,5% em relação ao mesmo período de 2018. Os de chikungunya também cresceram, chegaram a pouco mais de 110 mil nesse ano. Os casos de zika tiveram aumento de 47% nos oito primeiros meses de 2019. Foram mais de 9.813 casos. São Paulo é o estado com maior aumento de notificações por dengue. Houve um salto de mais de 11 mil para 437.047 casos. As três doenças causaram 650 mortes entre dezembro de 2018 e agosto desse ano. O lançamento da campanha contra o Aedes aegypti está marcado para as 11 horas da manhã e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Ministério da Saúde. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações ao vivo direto do Rio de Janeiro. Reduzir os índices de suicídio no país é um dos grandes desafios do governo que aposta no envolvimento de toda a sociedade para alcançar essa meta. Você vai ver agora que a escola é um dos principais aliados nessa luta pela vida. No ano passado, uma estudante do nono ano tirou a própria vida nesta escola. A diretora conta que o ocorrido mexeu com alunos e professores, porque a estudante deu sinais de que algo estava errado, mas eles não souberam identificar a tempo. A gente não percebeu que ela estava pedindo socorro. E para nós foi uma perca muito grande, porque a gente falou Nossa, como que a gente fala bom dia, boa tarde. E a gente não viu que ela precisava de socorro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de mortes no mundo, na faixa etária de 15 a 29 anos. No Brasil, é a quarta maior causa de morte nessa mesma faixa etária, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A estatística assusta, mas os números podem ser reduzidos. Para especialistas, o primeiro passo é superar o mito de que não se deve falar sobre o assunto. Eles afirmam que o tema suicídio deve ser tratado sempre com responsabilidade nas escolas, nas ruas e nas famílias. E para a prevenção, é fundamental estar atento a possíveis sinais de alerta. Qualquer alteração de comportamento significativa, né? Não precisa, às vezes a pessoa é muito expansiva e ela fica mais isolada, mais cabeça baixa. Então, isso é um sinal. E às vezes é o contrário. A pessoa é mais isolada, tem um comportamento mais, vamos dizer assim, mais introspectivo e de repente ela muda, assim, do nada. Então, isso também é um sinal. A gente tem que ir atrás. Na escola que foi mostrada no início dessa matéria, a prevenção ao suicídio virou tema da semana. Pais e professores participaram de palestras e oficinas do projeto falando sobre a vida. A gente aprendeu a repercussão que está dando a depressão, o como evitar, como ajudar as pessoas que têm e até nós mesmos. Os jovens também são o foco da campanha Acolha a Vida, lançada pelo Ministério da Saúde este ano. É uma das iniciativas que, junto com o Setembro Amarelo, buscam sensibilizar os diversos setores da sociedade, como família, educadores e aqueles que convivem com jovens. O foco da nossa campanha é esse, não é no atendimento às pessoas que estão passando por essa situação de sofrimento, mas é sensibilizar quem está em volta, para quê? Para que acolha, para que proteja, para que encaminha essas pessoas para profissionais de saúde, etc. Mais um reforço no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Polícia Rodoviária Federal e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vão trabalhar juntos para enfrentar esse tipo de crime nas estradas. A ideia do acordo assinado nesta quarta-feira é que a PRF e o Ministério troquem informações sobre o tema e trabalhem conjuntamente em campanhas de conscientização no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O acordo prevê ainda a ampliação do projeto Mapear, que detecta trechos vulneráveis à exploração nas rodovias brasileiras. A partir desses dados, o governo federal promove ações preventivas e de repressão ao crime. Trabalho com o projeto Mapear há muitos anos. É dele que a gente tem buscado fontes e informações, inclusive, para que o Congresso Nacional conduza as propostas legislativas e para que o Executivo também trabalhe. É, para mim, a fonte mais segura de informação no tocante à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal tem um papel muito mais transcendente do que o mero patrulhamento das nossas rodovias federais, não está apenas lá aplicando multas ou se preocupando com infrações de trânsito. Por essa presença no país inteiro, pode atuar muito significativamente na proteção dessas pessoas que se encontram em situações vulneráveis. Às vezes, não é incomum, nós vemos pessoas nessa condição até nas estradas. Com quase três décadas de criação, o Código de Defesa do Consumidor é um apoio do cidadão na garantia de direitos. O marco legal só foi possível depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, que consagrou a proteção do consumidor como um direito fundamental. Já imaginou se não existisse uma lei que garantisse os direitos do consumidor? Antes de 1990, quem tivesse algum problema nas relações de consumo não tinha um marco legal para recorrer. Antes do código, o que acontecia? Por exemplo, eu tive um caso em que eu fiz uma compra e eles emitiram o dobro das duplicatas, certo? Eu tinha seis duplicatas para pagar e foram emitidas doze, com datas diferentes. Resultado, eu tive o nome no Serasa e eu não tive a quem recorrer, ninguém. Foi importantíssimo o poder constituinte originário da Constituição de 1988 ter levado a um princípio fundamental e garantia constitucional à defesa do consumidor, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo. Com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, questões sobre a precificação dos produtos, a publicidade e as trocas em caso de defeito passaram a ser regularizadas. Uma vantagem para quem compra e também para quem vende. Segundo o secretário nacional do consumidor, todo o mercado foi beneficiado. Com essa consolidação democrática do judiciário, dos órgãos de defesa do consumidor, a gente tem hoje mais concorrência. A concorrência, por assim dizer, empodera o consumidor, dá mais poderes para ele escolher. E com as constantes evoluções tecnológicas, o Código teve que acompanhar as mudanças. Ferramentas como o portal do consumidor na internet foram criadas para mediar conflitos entre as partes de forma mais ágil. É mais uma ferramenta do direito do consumidor, dando informação e permitindo uma melhor concorrência no mercado. Em julho, o setor de serviços cresceu 0,8%, recuperando as perdas de junho. Com relação ao ano passado, o setor avançou 1,8%. É o melhor resultado para julho, desde 2011. As informações foram divulgadas agora há pouco pelo IBGE. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Ótima quinta-feira e a gente se vê amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto